Oi gente, hoje eu vim aqui fazer um suco que te ajuda a emagrecer, te ajuda a deixar mais saciado. Você pode tomar esse suco na parte da manhã, antes do almoço, porque quando você for almoçar você vai estar com menos fome. Eu tenho aqui um pouco de salsa, tenho aqui uma colher de café, meia colher de café, de cúrcuma, tenho aqui um limão descascado, tenho gengibre, tenho uma maçã cortada, picada, tenho também um pepino. E tenho aqui também pimenta do reino, que eu vou colocar uma pitadinha, tá bom pessoal? Olha gente, coloquei todos esses ingredientes que eu mostrei aqui para vocês, tá vendo? Em 500 ml de água, agora eu vou bater. Olha pessoal, já bati o suco, está aqui no copo, agora é só eu tomar, ok? Você faz aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai gostar. E até a próxima! E até a próxima!